E aí moçada, beleza? Esse é o último vídeo da série de classes de amplificação. Como eu disse, tem um abecedário inteiro de classes, mas só os mais comuns, os mais interessantes, os mais relevantes, nós vamos comentando. E o classe D é nada mais nada menos do que o famoso PWM. E é possível fazer um classe D com um classe AB, ou seja, montar um amplificador push-pull, só que ao invés dele trabalhar na sua zona linear, trabalhar só com corte e saturação. Assim, ó. Praticamente é só isso. Aqui pode ser tensão negativa ou terra, isso não muda muita coisa. Só que a minha entrada aqui, ao invés de ser o linear, eu trabalho com o famoso PWM. E a minha saída será PWM também. Pode ser transistor bipolar, não precisa necessariamente ser transistor FET, MOSFET. O que acontece é que hoje não se usa mais o bipolar para essa aplicação, porque ele é pouco eficiente, vai esquentar bastante. O MOSFET tem uma resistência entre entrada e saída muito menor. Então faz eu ter uma eficiência de potência melhor. Tiro mais potência da fonte, mas eu também entrego mais para a saída. O que acontece aqui no fim é que eu tenho que passar por algum sistema de filtro, talvez indutor e capacitor, é muito comum isso daqui, para recuperar a minha componente alternada para ir para o alto-falante. Porque aqui é uma doideira, se eu colocar um alto-falante aqui eu só vou escutar barulho. Passando por um filtro que vai pegar e transformar ele de novo em uma alternada, em uma senoide e colocar no alto-falante. Quando a gente fala de potência de carro é talvez o mais utilizado esse. Também dá para usar, se eu ao invés de colocar um alto-falante aqui eu colocar um motor, eu tenho um amplificador PWM para o meu motor. E aí muitas vezes não tem o filtro, né? Ligação direta de um motorzinho aqui. Vê que tem muita ligação entre controle de motor e som, né? O controle de motor acabou nascendo do som. Então vamos dar uma olhadinha aqui na internet o que o pessoal tem oferecido nesse sentido. Nesse circuito aqui, então, o que o autor fez? Ele pegou o sinal de áudio, misturou com o gerador aqui de uma dente de serra, misturou os dois. Eu tenho aqui dois MOSFET, um conduzindo o positivo, o outro conduzindo o negativo. O filtro que recupera o sinal alternado e aqui eu tenho o meu alto-falante. Então, basicamente, é um circuito bastante simples. É difícil acreditar que isso funciona, mas funciona, é simples e funciona. Aqui tem um outro circuito com dois amplificadores operacionais, onde entra aqui o sinal de PWM. Aqui é o áudio, os dois são misturados nos amplificadores, sendo que um sai positivo e outro negativo. Pra que eu tenha aqui, ó, o amplificador classe AB aqui. O ciclo positivo vem por aqui e o ciclo negativo vai por aqui, né? E aqui é uma fonte simétrica. O que que acontece? Vai acontecer isso aqui com... Eu tenho o áudio, a onda dente de serra e o PWM gerado, é o vermelho lá atrás. E quando passa lá pro filtro, ele transforma esse PWM numa... no áudio de novo. Eu já montei um circuito assim e olha, gente, é interessante, funciona. Olha esse circuito aqui, da Circuits Gallery. O que que ele fez? Um amplificador com o CI 555. Se você conhece esse CI, ele é um oscilador, estável, monostável, biestável, depende como montar. Mas essencialmente é um oscilador e aqui tá funcionando como amplificador. Por quê? Olhando aqui só pro CI, ele é um oscilador, tá funcionando como um oscilador, estável. Só que o pino 5, que é a entrada de controle desse CI, está vindo de um transistor que está amplificando um microfone. Podia ser seu radinho, podia ser qualquer coisa aqui. Essa tensão variável no pino 5 varia o ponto de trabalho dos pinos 6 e 2, o que acaba alterando a frequência do oscilador. Então, eu tenho aqui um circuito que entra a frequência dependente da tensão, um circuito VFO, voltage controlled oscillator, um oscilador controlado por tensão. Então, a minha frequência aqui varia com essa tensão. Passando pelo filtro, essa frequência vira som de novo e eu tenho um amplificador aqui. Ou seja, o 555 que não tem nada a ver com áudio é um amplificador. Montado de forma conveniente é um amplificador. Finalmente, aqui ele conseguiu mostrar bem como é que funciona o sistema do PWM. Então, eu tenho aqui a minha frequência base, o áudio e aqui é o PWM gerado. Essa frequência é alterada com essa aqui. Quando eu vou lá no filtro, no capacitorzinho de filtro, volta aqui rapidinho para você lembrar qual que é. Esse aqui, esse capacitor de filtro aqui. Então, o que acontece? O capacitor, aquele capacitor, começa a ser carregado com essa tensão aqui. Ele é carregado e descarregado. Como nesse momento aqui eu tenho mais positivo do que negativo, o capacitor começa a ficar positivo. Nesse outro momento aqui eu tenho mais negativo do que positivo, o capacitor vai ficando negativo. E chega no alto-falante essa tensão aqui. E ele acaba reproduzindo esse desenho aqui das cristas de onda, que é isso aqui. Quanto maior a frequência, melhor é a definição do áudio. Por isso os osciladores PWM aí não é difícil trabalhar em 100 até 200 kHz ou mais. E também é possível, perfeitamente possível, isso trabalhar com motor também. Se ao invés de um alto-falante eu colocar motor, eu tenho controle PWM. Nesse caso, esse autor colocou só o ciclo negativo controlando, manobrando esse motor. Então, ele só tem um sentido de giro, de 0 a 100% da velocidade, num sentido só. Se eu colocasse dois transistores, montasse um push-pull, como nós estamos fazendo com o alto-falante, eu poderia controlar os dois sentidos de giro desse motorzinho. Esse autor preferiu colocar uma chave. Então, ele tem o PWM para regular a velocidade do motor, através aqui do PWM. Ele controlou aqui pela largura de pulso. Então, a carga do capacitor vem aqui por esse diodo, carrega aqui. E a descarga vem por esse outro diodo aqui. Então, mexendo no potenciômetro, eu coloco uma carga com mais corrente e a descarga com menos. Ou o contrário, carga com menos corrente, porque precisa de mais resistor, passa por mais resistor e a descarga mais rápida. Então, eu consigo controlar a velocidade desse motor e o sentido de giro vai por chave mesmo aqui. Então, gente, é isso aí. Foi mais uma série de vídeos. Classes de amplificação. Repito, não falei de todas. Não entrei em muitos detalhes. Foi mais uma visão geral de tudo. E só dessas classes aqui, o resto do abecedário, fica para uma outra oportunidade. Tá bom? Deixa o seu joinha aqui embaixo, se você gostou do vídeo. Ajuda a gente, né? Se inscreve, clicando nessa bolinha que está aqui. O último vídeo postado está aqui. E aqui um vídeo que eu deixo relacionado com esse assunto. Tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.